Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a acidez dos vinhos. Vocês já devem ter percebido que alguns vinhos têm maior acidez que outros. Mas de onde vem a acidez de um vinho? Ela é da uva, ela é da vinificação, é o método que é utilizado. Como que é feito isso? Algumas uvas possuem grande acidez própria. Por exemplo, a Riesling, que é uma uva branca, originária da Alemanha, é uma uva de alta acidez. Mas, independente do local onde ela é cultivada, ela apresenta uma acidez muito grande. Outra uva branca, que também tem grande acidez, é a Chenin Blanc. É uma uva francesa e que também é bastante plantada, bastante cultivada na África do Sul. Produz vinhos também muito bons na África do Sul. É uma uva que propriamente já é ácida. Então ela tem uma grande acidez. A Pinot Noir, que é uma uva tinta, também é uma uva de grande acidez. Isso depende muito do método que ela é produzida, depende da vinificação. Não. Essas uvas são de alta acidez. Ponto. Por que alguns vinhos têm maior acidez que outros vinhos? Aí já entram outros fatores. Primeiro, vamos falar sobre como é sentida essa acidez. Essa acidez, ela é sentida, é o paladar. É quando você põe um gole de vinho na boca e você deixa o vinho rolar pela sua boca. Eles correm pela língua. As laterais da língua normalmente são mais responsáveis pela sensação de acidez. Então você percebe que um vinho é mais ácido. E o que que provoca essa acidez? É o que faz salivar a boca da gente. Então quando você prova um vinho, você deixa ele em contato com toda a sua boca e você sente a sensação de salivar, é a acidez que faz isso. Assim você consegue perceber se um vinho é de grande acidez ou não. Se você saliva, o vinho é de grande acidez. Outra questão é em relação ao plantio de determinadas uvas. Algumas uvas, quando são produzidas, quando são cultivadas em locais mais frios, elas têm uma tendência a incorporar, a ter maior acidez. A chardonnay é uma uva típica, que ela pode ser cultivada tanto em climas quentes quanto em climas frios, quanto em climas moderados. Então a chardonnay, num clima frio, como o Chablis, ela vai apresentar características de maior acidez. Já a chardonnay é feita na Califórnia, num clima mais quente, ela vai apresentar menos acidez. E isso acontece com todas as uvas. A Cabernet Sauvignon, a Cihar, a Malbec. Dependendo da localidade, dependendo do clima, ela pode apresentar maior ou menor acidez. A acidez é importante porque é um dos fatores responsáveis pela longevidade dos vinhos. O vinho que tem grande acidez, ele já tem um componente que é muito importante e que pode propiciar um envelhecimento. Ou seja, pode ser um vinho de guarda. Pode ser um vinho que dure muitos anos, muito tempo, se mantendo aí nas condições perfeitas. Por favor, respondam, deem sugestões. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Eu sou o Valdemar Kschinhevski do blog VinhoPerfeito.com Um grande abraço e saúde para todos!